Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Conexão RS desta terça-feira. Hoje a gente vai discutir a polêmica do uso das tornozeleiras eletrônicas. O Tribunal de Justiça do Estado tem determinado a retirada do aparelho de apenados do semiaberto por entender que o uso é ilegal. Em contrapartida, os apenados voltam às casas prisionais e alguns podem até ser soltos. Tem também as informações do dia, o trânsito, música com Rodrigo Quadros e muito mais. Fique aí, o Conexão já está no ar. A Polícia Civil cumpriu 52 mandados de busca e apreensão e 31 de prisão temporária em Porto Alegre. O Perdigão tem mais detalhes pra gente, né, Perdigão? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Bom, a Operação Ostentação investiga uma quadrilha que pratica roubo de cargas em residências, veículos e também em bancos. Os integrantes ainda são suspeitos por crime de receptação e tráfico de drogas. Nas casas dos suspeitos foram apreendidas armas, drogas e objetos de origem duvidosa. Entre os presos está uma policial militar suspeita de passar informações ao grupo. Um relatório da Organização Internacional de Direitos Humanos identificou 64 casos de maus-tratos a presos de diversos estados brasileiros. A entidade defende ainda uma legislação mais rigorosa para evitar casos de violência policial. Confira. Segundo a entidade, 26 casos aconteceram em São Paulo, 38 no Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Bahia. O grupo também listou o envolvimento de 150 agentes públicos, entre policiais militares, civis e agentes penitenciários, como envolvidos nos maus-tratos. Em carta ao Congresso Nacional, a Human Rights Watch pediu que os parlamentares aprovem um projeto de lei que obriga a levar pessoas detidas à presença de um juiz em, no máximo, 24 horas após a prisão. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que o Estado aparece com mais ocorrências no relatório porque tem o maior contingente policial do país. Nós temos 120 mil policiais, pode alguém cometer um desvio? Pode. Ele será exemplarmente punido. E se for o caso, até retirado da polícia. Segundo o governo de São Paulo, desde 2010, cerca de 1.500 funcionários públicos da área de segurança foram expulsos ou demitidos por desvios de conduta. É um absurdo, né? Essa notícia estava nos principais jornais do Brasil e também do exterior. O Fórum dos Servidores Públicos Estaduais do Rio Grande do Sul lança amanhã a campanha basta de CCs. A organização afirma que o Rio Grande do Sul é o quinto Estado brasileiro em números de cargos comissionados. No setor legislativo, perdigão, são 362 servidores concursados contra 1.135 CCs. Pois é, o Fórum quer propor um projeto de emenda constitucional para regular as normas de criação de cargos de comissão. Bom, você pode participar aqui do Conexão RS e faça contato em facebook.com.br.ubratvcultura. Pode mandar uma mensagem em box para nós. Vamos dar uma olhadinha no trânsito? Vamos lá. Imagens do site Vejo ao Vivo, imagens, aliás, a gente pode ver, Dani, que ainda não anoiteceu em Porto Alegre. Bem claro, né? A gente está vendo imagens da Avenida Assis Brasil na zona norte de Porto Alegre, na esquina com a Avenida Assis Brasil com acertório. A gente pode ver um fluxo bem grande de veículos, sem grandes condicionamentos, mas o trânsito já começa a ficar complicado por ali. Até as sete da noite, pelo menos, deve aumentar o fluxo de veículos na zona norte, principalmente nas entradas e saídas de Porto Alegre. O que acontece agora, por exemplo, na Júlio de Castilhos, na região central de Porto Alegre e também na Avenida Castelo Branco. Ontem, nesse mesmo horário, já estava bem mais escuro e mais frio também, né? É verdade. A tendência é esquentar bastante e fazer chuva, chover. Atenção aí, trabalhador com carteira assinada. Desde o último dia 15, o abono salarial do PIS-PASEP já está disponível para saque. O benefício de um salário mínimo, ou seja, R$ 724,00. R$ 23 milhões de brasileiros devem receber o benefício. Você aí de casa é um deles? Para esclarecer dúvidas sobre o benefício, está aqui no estúdio o representante do Ministério do Trabalho, Stefan Michalski. Boa noite, tudo bom? Obrigada pela presença. Você também pode ligar para a gente. Se você aí de casa tem alguma dúvida, ligue para o 3477-9105, que a gente está aqui para esclarecer, né? Ok. Olha, os chamados PIS e PASEP são programas federais dos anos 70. PIS significa Programa de Integração Social Destinado aos Trabalhadores do Setor Privado. Já o PASEP, ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, é para funcionários e servidores públicos. Agora, quem é que pode receber, então, esse abono? O abono salarial tem como uma limitação, como pré-requisitos. O trabalhador ou o servidor deve ter trabalhado 30 anos no ano base. No nosso caso, seria o ano passado, né? Para receber em 2014, 30 dias. Trabalhou 30 dias. A média salarial dele tem que estar dentro de até dois salários mínimos. É trabalhar para um CNPJ. Não pode trabalhar para a CEI, que a CEI não tem direito, né? Trabalhou para a CEI, né? Não tem direito. E empregada doméstica também não tem direito. A gente já tem uma ligação, né? Temos uma ligação no 513-477-9105. É a Letícia de Porto Alegre. Boa noite, Letícia. Boa noite. Faça a sua pergunta. Por favor, eu preciso de uma informação. Assim, ó. Eu fui cadastrada desde 2009, tá? Eu tenho direito ao PIS, sim ou não? Certo, obrigada. Obrigado. Stefan? É, a partir do momento que a Letícia foi registrada de carteira assinada, né? Fez o registro e contando cinco anos, 2013, tem direito neste item. Temos que verificar os outros itens. Agora, o que é preciso, então, para sacar esse benefício? Sacar o benefício, alguns trabalhadores, servidores recebem diretamente na sua conta, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, ou através do cartão cidadão. Nos meses, existe uma tabela e através dos meses, mês de aniversário, existe um dia específico para receber. A partir daquele dia, ele pode receber. Mas o trabalhador tem que ir lá pedir, né? Ele tem que ir. Não vai receber sem... É, ele tem que ir até... Tem que entrar em contato com a gente, tem que fazer isso tudo. Tem que entrar na gente, então. Tem que entrar na gente, então. Exatamente, exatamente. E as domésticas, elas podem receber esse abônus, militares? Não, o militar é servidor público, né? Servidor público. Trabalhou 30 dias, se enquadrou nos mínimos, 30 dias, salário até, uma média de até dois salários mínimos mensais, recebe. E as domésticas? Não, doméstica não. Doméstica não? Doméstica não. Porque ela não entra no CNPJ, não trabalha para um CNPJ. E os autônomos, esses que contribuem, então, eles também têm direito? Não, não, o autônomo não tem direito. Não tem direito? Não tem direito. Não se enquadra? Não se enquadra, mas não se enquadra. E o microempreendedor individual, né, Dani? Ele tem direito? Não, o microempreendedor individual não tem direito, porque ele é um empresário. Ele está no outro lado, né? Ele é um empresário. A gente tem mais uma ligação, é a Emília de Alvorada. Boa noite, faça sua pergunta. Eu queria saber, sabe, eu tenho um meu filho que ele está no seguro, ele tem subiculosa, e daí ele não conseguiu receber o PIS, ele não tem direito no PIS? Teríamos que verificar, né, se ele trabalhou os 30 dias no ano básico, em 2013, se a remuneração dele ficou em até dois salários mínimos, aí vamos verificar, né, teria que verificar um atendimento lá no Ministério do Trabalho, né? Esse tempo de licença que ele está fora, conta? Não, tem que ter trabalhado 30 dias no mínimo. Licença não. E pessoas que recebem menos de dois salários, mas contando férias, décimo terceiro, ultrapassam essa média, eles têm direito ao abono? O salário, ele é, conta, vou dizer alguns itens que contam, né, um terço constitucional de férias vai no campo remuneração para contagem desse salário mínimo, né, para fazer o cálculo. É, férias, desculpe, é, como é que eu vou dizer, aquelas, licença, vai remunerada, né, enfim, tem alguns itens que vão, né, algumas coisas que vão dentro do campo remuneração para que seja calculado o abono. Então, teria que verificar qual é o item, né, diárias, algumas diárias vão, né. A gente tem mais uma ligação, tá? Ok. É o Johnny de Alvorada, boa noite, faça a sua pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Ano passado eu trabalhei 30 dias com carteira assinada numa chateação e pintura. Eu tenho direito de ser? Tá certo, obrigada. Por ter trabalhado 30 dias, sim, teria que ver quando foi cadastrado o PIS dele e também teve a remuneração dele, né. Agora, o valor aí para efeitos desse benefício, né, ele é líquido ou ele é bruto? É bruto, é bruto. Não, não é sobre o que o trabalhador recebe líquido, é um bruto, só que esse bruto existem algumas incidências que vão ser contadas, né, outras não. É, por exemplo, que nem eu havia falado, o salário que ele trabalha, o valor que ele ganha diário, multiplicado por 30, né, mais um terço constitucional de férias, mais horas extras, enfim, tem alguns itens que vão neste bruto, né. A gente tem mais uma ligação, né. Nós temos mais uma ligação, 513477905, é a Andréa de Porto Alegre, boa tarde, Andréa. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, eu me liguei da empresa em que eu trabalhava em setembro do ano passado, já recebo o PISA há anos porque era empregada, né, só que em dezembro eu abri uma empresa, um comércio para mim, então eu estou com cadastro na MEI, eu quero saber se eu perdi esse direito ou se como foi o ano passado e eu ainda não estava com o cadastro, eu recebo ou não. Certo, obrigada pela sua ligação. Obrigado, Andréa. É, aqueles padrões mínimos, né, se ela trabalhou 30 dias para um CNPJ, o salário dela esteve dentro dos mínimos, né, de até dois salários mínimos e ela tem o PISA depois dela cinco anos, recebe o PISA. O fato dela agora ter uma empresa não quer dizer nada, né, não quer dizer nada. Qual o prazo, então, para retirada desse abono, Stefano? O prazo vai até o dia 30 de junho de 2015. Esse é o prazo para retirar quem tem direito. Tá, e quem não tem direito e não retirou, né, para onde vai esse dinheiro? Pode retirar depois? Como é que fica isso? Após o dia 30 de junho de 2015, quem tem direito ao abono e não retirou, esse valor retorna para o fundo de amparo ao trabalhador. Quer dizer, aí não vai poder retirar mais? Não, não retira mais. Agora, Stefan, o cadastramento do PISA, ele é feito quando a gente tira a carteira de trabalho, quando a gente faz a carteira de trabalho ou quando ela é assinada? Quando o empregador recolhe a GFIP, que é o valor correspondente para a Previdência Social e para o Fundo de Garantia. A gente tem mais uma ligação, é a Odila de Sapucaia. Boa noite, faça sua pergunta. Boa noite. A minha irmã fez aniversário dia 5 de julho. Daí gostaria de saber se ela já pode fazer a retirada do PIS dela, do Juro do PIS? Certo, obrigada. É que eu não estou com a tabela aqui, a não ser a tabela de cabeça, mas a princípio, se ela se enquadrou, teria que ver na tabela qual é o mês relativo para ser disponível na Caixa Econômica Federal, no site da Caixa Econômica, no site do Ministério do Trabalho, está disponível. Quer dizer, tem alguma dúvida, vai lá, verifica se já se enquadra ali na... É, o ideal para que a gente verifique se as pessoas têm direito realmente ao abono é fazer uma visita até o Ministério do Trabalho, receber um atendimento de um técnico especializado em abono, em seguro, que a gente vai, eu, meus colegas todos, nós vamos orientar bem direitinho, porque nós vamos ter o sistema que a gente vai poder fazer. É, com certeza, uma base bem mais sólida. Claro. O Stefan, a gente tem mais uma ligação da Marta de Canoas. Boa noite, Marta. Olá, boa noite. A minha pergunta é assim, o mesmo meu recebimento é em setembro. E, no caso, se eu abrir uma conta bancária, no caso, na Caixa, o meu abono vai ser depositado em janeiro, que é o mês que eu faço aniversário, ou eu recebo em setembro? Certo, obrigada pela sua ligação. Agora, abrindo conta, vai receber pelo cartão cidadão. Só se tiver direito no ano que vem. Só no ano que vem, daí? Ela não recebe mais? Não, pela conta não, né? Porque já passou o período de receber pela conta, que é antes do calendário, né? O cartão cidadão, ele é feito na Caixa Econômica Federal. Isso, isso. E aí só recebe a partir de janeiro, seria isso? Tem que ver se a data de aniversário dela é relativa ao recebimento em setembro, ela vai receber em setembro. Agora, esses cinco anos de trabalho, eles têm que ser consecutivos ou pode haver uma falha? Trabalhei dois anos, parei? Pode. Começa a trabalhar, vamos dizer, no caso de 2009. Sim. Mas só trabalhar 2009, não trabalha 2010, não trabalha 2011, não trabalha 2012, trabalha 2013. Vai contar os cinco anos. Vai contar os cinco anos. Sim, sim, sim. A gente tem mais uma ligação. O Miguel de Gravataí, boa noite, faça a sua pergunta, Miguel. Boa noite. Pode. Eu fui cadastrado em 71 e a última vez que eu trabalhei com carteira assinada foi em 81. Pode repetir, Miguel, por gentileza. Fala um pouquinho mais perto do telefone que a gente não conseguiu entender. Quando foi a última vez que você trabalhou com carteira assinada? E é 81. 81, é isso? Isso. 81. 81. Não tem direito, né? Não tem direito, Miguel. Tem que ter trabalhado no mínimo 30 dias, hein? É, tem que ter trabalhado no mínimo 30 dias. 30 dias no ano base. No ano base, né? 30 dias no ano base, que é 2013, né? Sim. Então, não tem como. Não tem. Agora sim, Stephanie, eu queria que tu desse uma dica, então, aí, rapidamente, para quem está em casa e ainda tem alguma dúvida, né? E não pode ligar para a gente, né? Então, quem tem direito? Vamos repetir lá, então. Quem tem direito? Trabalhou para um CNPJ durante o ano de 2013, tem cinco anos de registro no PIS e a média salarial tem que estar dentro de até dois salários mínimos. Esses são os mínimos para receber o abono salarial. Repete novamente o prazo? Prazo até 30 de junho de 2015 para quem tem direito para sacar o abono salarial. Esse abono aí é uma ajuda para o trabalhador, né? É, é uma ajuda, é uma ajuda. Eles chamam, costumam chamar os próprios trabalhadores de 14º salário. De 14º salário. E o meu salário de líquido é R$ 1.350. Se eu tenho direito, eu tenho um abono salarial? Tá certo, Rui. Obrigada pela sua ligação. O salário líquido dele é R$ 1.350. É, possivelmente não, porque vai contar outras coisas, né? Sim. Vai contar outros itens no salário dele, então, possivelmente, vai ultrapassar a média. Mas aí, a gente teria que verificar no atendimento, verificar no sistema. Hora extra? Hora extra vai, entra. Acúmulo de função também? Também, entra função, entra sim. Quer dizer, tem dúvida ainda, vai até lá, conversa com vocês? Ideal. Vocês perguntam todas as dúvidas, né? O melhor que tem para fazer é fazer um atendimento com a gente lá, e a gente vai dar todo o esclarecimento. Quais são os horários de atendimento, certo? Das 8h30 às 15h, a princípio, né? Nós estamos com 200 senhas, mas está muito tranquilo lá o atendimento. Tem caso de gente que tem direito e acaba perdendo, né? Acaba perdendo, perde o prazo, não retira o abono e volta para o FAT. E depois não adianta chorar, né? E quais documentos são necessários levar para fazer consulta? Bem simples. Número do PIS e a carteira de identidade. Nós damos a consulta. Tá certo, então. Obrigada, viu, pela sua presença aqui no Conexão. Nós que agradecemos. Fica com a gente para ver um pouquinho de música agora. Muito obrigado. Vamos lá, então, porque o Rodrigo Quadros já está aqui. Tudo bom? Bem-vindo. Bom. Obrigado pela oportunidade. Ah, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. O teu estilo musical é uma mistura aí de swing, samba, rock, é isso? Isso, isso, isso. Mais ou menos 13 anos aí na estrada fazendo esse tipo de som, né? Explica para a gente o que é, então. Quando, né, que tu resolveu partir para esse... Na verdade, começou, né, a carreira. A carreira começou, é, a carreira começou um pouquinho mais, né, uns 16 anos, mas como cantor desde 2001, né, então 13 anos aí. E tu sempre gostou de rock, swing, tabarroque? Sempre gostei de pagode, cara. Sempre gostou de pagode. Tu cantava numa banda, né, de pagode? Isso, eu tive grupos de pagode, né, com pequena expressão, não foram de grandes expressões, né, e agora estou há mais ou menos uns 5 anos em carreira solo, né, mas aí eu misturo um pouco dessa mescla de samba rock, seria mais ou menos no estilo do Seu Jorge, com um pouquinho de raça negra. Eu estava até aqui pensando nele agora, acho que deve ser uma das tuas influências, né, aí, Seu Jorge? Isso, é, uma das influências, só para contrariar também, Alexandre Pires, né, que não tem como não ter essa influência, né, os travessos e toda essa galera aí. A produção nos passou que uma música tua chamada Definitivamente foi em parceria com outros artistas, tu tocou em outros lugares do país. É, essa música Definitivamente foi uma música que abriu portas para mim, né, eu gravei ela com a Tati Kies, que é uma cantora de funk do Rio de Janeiro, então a gente fez um samba rock, né, um swing romântico, né, que seria mais ou menos dito. Vamos cantar? Vamos embora. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Vamos lá. Eu fico imaginando o que levou você a decidir, sem mais nem menos você disse que iria partir. Não sei o que eu fiz, te dei o meu amor, mas segue em frente e não volte nunca, por favor. Vou tirar você da minha vida, acabou, tá feito, tô arrumando essa bagunça aqui dentro do peito. Agora é minha vez e eu vou superar definitivamente. E eu é que não quero mais ficar, eu não vou voltar atrás com minha decisão. Na história eu vi que você tá brincando demais com meu coração, que só quis te amar. E até o meu jeito de ser eu mudei, só pra te agradar, eu fiz de tudo pra não te perder. E agora eu não quero que pegue seu tempo, tentando convencer, que eu volte pra você. Aprende, não brinca, um coração é terra que... A Corregedoria da Polícia Civil investiga o envolvimento de cinco agentes no contrabando de 330 caixas de cigarro. Parte da carga estava num sítio em Tapes, onde a polícia chegou após receber o contato de um informante. De acordo com a investigação, câmeras da IPTC identificaram o caminhão usado para o transporte dos cigarros e gravaram uma viatura do Departamento de Investigação Criminal. A picape, supostamente, estaria fazendo a escolta. Os policiais foram afastados e devem ser indiciados por roubo. Tem condições isso? Não, não tem condições. Tá louco, né? Bom, você pode participar aqui do programa. Mande sua mensagem para facebook.com.br Ubra TV Cultura. Mande uma mensagem em box que a gente vai ler aqui no programa, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no trânsito, Dani? A gente tem imagens do site Vejo ao Vivo, da Zona Leste de Porto Alegre, próximo do shopping Guatemi, da Avenida Nilo Pessanha. A gente pode ver que tem um fluxo bem grande de veículos no sentido centro-bairro e no sentido oposto, no sentido bairro-centro, o trânsito está bem tranquilo, sem maiores congestionamentos. Agora abriu aquela sinaleira ali da Nilo Pessanha, os carros começam a andar um pouquinho mais, mas o movimento está bem intenso por ali. É, quase 6h25, né? E ainda não anoiteceu, né? Ainda não anoiteceu em Porto Alegre, como diz a música, né? É, pois é. O uso de tornozeleiras eletrônicas em presos do regime semiaberto está sendo questionado pela justiça. O TJ Gaúcho tem determinado que os apenados voltem aos albergues ao invés de ficarem monitorados em casa. Juízes e promotores entendem que o equipamento não substitui o cumprimento da pena. É sobre este assunto que a gente conversa agora com o chefe da divisão de monitoramento da SUSEP, César Moreira. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite a todos. E também o desembargador do Tribunal de Justiça, José Conrado Kurtz. Boa noite, também obrigada pela presença. Sejam bem-vindos. Desde que o sistema de monitoramento eletrônico foi criado, o Estado aponta que essa é uma forma de aumentar o número de vagas nos albergues do regime semiaberto. É isso que a SUSEP acredita? A SUSEP acredita que o sistema de monitoramento eletrônico é um sistema de gestão muito eficiente e moderno. Que, além de vagas, ele traz mais segurança para as pessoas, ele gera economia, ele gera condições de ressocialização, de recuperação dessas pessoas que estão condenadas. mas, nesses 13 meses de operação, o programa... César trouxe até a tornozeleira para poder mostrar para quem está em casa, não conhece. Nesses 13 meses de operação, que esse programa é desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça, com o Poder Judiciário, ele tem sido muito eficiente. Tanto é verdade que, na região metropolitana, a gente tem usado, estamos hoje com 1.100 presos monitorados, aproximadamente, temos 1.350 presos do total, nós já estamos atingindo o interior do Estado, com pedidos de uso por juízes e promotores. Nós entendemos a discussão, mas nós entendemos também que o sistema de monitoramento eletrônico, ele é algo que veio para superar esse sistema falido, que é do regime semiaberto e aberto. um sistema falido, um sistema que não traz resultado nenhum, gera um custo enorme para a sociedade e, com esse sistema, além de nós propiciarmos que as pessoas tenham mais condições, condições dignas de cumprimento de pena, nós também geramos economia. Ou seja, é um mix de uma solução, de uma gestão moderna, a tecnologia a favor da segurança pública. Agora, desembargador, por que, então, que o Tribunal de Justiça tem tomado essas decisões no sentido de fazer com que os apenados voltem aos alberques? Bom, aí, boa noite a todos, inicialmente, aos telespectadores. Bom, aí tem alguns problemas, tem de ordem legal, porque a lei, na verdade, houve um veto da Presidência da República restringindo o uso das tornozeleiras apenas a saídas temporárias. E, ou seja, houve uma redução, um estreitamento dessa possibilidade. Outro aspecto, isso não é unânimo no tribunal, é importante que se diga, porque a notícia, ela dá a entender que todos os desembargadores da área criminal entendem da mesma forma. Não é o caso. Eu, por exemplo, sou a favor das tornozeleiras eletrônicas, mas também nós entendemos que alguns albergues ainda deveriam existir. E o que está acontecendo, na verdade, é que as casas para o semiaberto não existem mais em Porto Alegre, e, então, a única opção, ou seja, nós não temos opção, a única opção ficou, então, ficaram as tornozeleiras eletrônicas. Então, esse é um aspecto importante de salientar que não há unanimidade em relação a essa decisão, é bastante diversificada, e os motivos são vários. Alguns colegas acham que, de repente, seja uma forma de estimular ou desestimular o executivo a construir as casas, os albergues. E, no meu caso, a minha Câmara, pelo menos como maioria, digamos assim, na Câmara, com alguns colegas, nós entendemos que é melhor que o preso esteja sendo monitorado com a tornozeleira eletrônica do que nada. Solto sem nada. Solto sem nada. E, lamentavelmente, essas decisões estão conduzindo a isso. Alguns colegas têm essa visão respeitável, enfim, mas que, na prática, ela fica só no papel, porque nós sabemos que a tornozeleira eletrônica tem um controle muito bom, mas nem todos os casos são adaptáveis. Isso é importante também. Eu acho que essa questão... Agora, César, quais são os critérios utilizados pela SUSEP para que os detentos usem as tornozeleiras? Todos utilizam? Não, é interessante isso. Existem critérios e existem preocupações. Esses presos são selecionados, que têm um bom comportamento, residência fixa, emprego. Quem decide se vai utilizar a tornozeleira ou não é o juiz. É o juiz lá da VEC, onde ele está vinculado. A SUSEP cumpre a determinação judicial. De fato, o que o nosso desembargador comentou é verdade. As nossas casas estão superlotadas. Nós não temos mais espaço para colocar. Se hoje todos os que usam tornozeleira tivessem que voltar para o edifício aberto... Nós não teríamos espaços. Porque, só para os senhores terem uma ideia, os presos incendiaram dois albergues. Reconstruímos e incendiaram de novo. Dois albergues que foram construídos lá em 2010 foram danificados em função de temporais. Outro incendiou. As nossas vagas hoje são muito pequenas. Mas o mais importante neste programa de tratamento eletrônico, que é o que a SUSEP defende, é a questão da ressocialização e da diminuição da residência criminal. Para os senhores terem uma ideia, em 13 meses de operação, de 2.658 presos que passaram pelo programa, de 2.658, apenas 140 recendiram. Vocês podem dizer, mas, César, 140 presos cometeram novos delitos. Senhores, a segurança pública trabalha com redução de danos. Nós nunca vamos chegar ao 100%. Ou seja, de 2.000 e... 140 recendidos. Um sistema convencional, um sistema tradicional. Essa taxa seria maior. Esse sistema que a gente defende, que é albergues, que são paredes, muros e grades, nesse sistema o índice quase que dobra. Por quê? Porque no monitoramento eletrônico, você tem o desmantelamento das facções criminosas, você tem o desmantelamento dos grupos criminosos, você separa o joio do trigo, você proporciona a quem deseja realmente se recuperar, essa oportunidade. Certo. Em termos de economia para o Estado, é fantástico. Economizamos R$ 800 por preso. Por preso. Monitorado. Agora, desembargador, manter o apenado em casa, monitorado, pela tornozeleira que a gente tem ali. Não é uma forma de reduzir o contato com os outros presos? Sem dúvida. E continuar na criminalidade? Sem dúvida. Não, não. Como eu falei desde o início, realmente o sistema impressiona. É um sistema que tem uma eficácia muito grande, porque o controle é muito bom. A questão, entretanto, na verdade, como nós conversávamos ali fora antes, o que se questiona é o próprio, pelo menos da minha parte, é o próprio sistema semiaberto. O sistema semiaberto é um sistema que não funciona. Falido. É um sistema falido. Assim como talvez o fechado, em alguns casos, seja pouco, eu digo assim, haja pouco apenamento, pouco tempo de cárcere fechado, o sistema semiaberto se revelou, na verdade, ele nunca funcionou no Brasil adequadamente. Existem dados entre reincidência criminal de presos, de detentos que ficaram no regime fechado, que saíram depois do cumprimento da pena e dos que utilizam a tornozeleira? Existe cruzante de dados. A divisão de avançamento eletrônico, ela tem feito isso desde o dia 28 de maio do ano passado. A gente cruza os dados, os dados que nós colhemos diariamente, com os dados do sistema tradicional, justamente para a gente poder fazer uma gestão, uma avaliação do que está acontecendo. E é com base nesse cruzamento de dados que hoje nós podemos afirmar para a sociedade gaúcha que ela tem muito mais segurança com a tornozeleira, que é um programa que veio para ficar, ele é futuro. Nós temos que mudar a legislação. O que nos atrapalha hoje, em parte, é a legislação, é a Lei nº 2.258. E a gente clama para que os nossos deputados, para que as pessoas revejam isso. O próprio Poder Judiciário já encaminhou sugestões para alteração na forma de cumprimento de pena do Código de Processo Penal. E nós temos que alterar isso aqui também. O que não é possível, o que não é possível é nós permanecermos errando no mesmo sistema que a gente erra desde 1984, desde 1988. Quando vem a progressividade da pena, o Código de Processo é aberto e aberto. Agora, desembargador, o que diz, então, a Lei de Execuções Penais em relação ao uso das tornozeleiras? Não, na verdade, a lei é muito antiga. A Lei de Execução Penal é de 1984. Ela é pré-Constituição Federal de 1988. Então, ela merece uma adequação, ela merece uma atualização. E não se previa isso naquela época, em hipótese nenhuma. Nós mal tínhamos a internet. A questão toda, que talvez seja importante, a posição, digamos assim, de uma maioria dos desembargadores, é que nós queríamos a tornozeleira como mais uma opção, e não como opção única. Essa é que talvez seja a questão importante a colocar. Então, na verdade, quando o juiz faz essa opção, é porque ele tem essa opção de fazer, ele escolhe, etc. O Tribunal de Justiça fez, através da Corregidoria, que até foi me colocado pelo Dr. César, que a Corregidoria fez um acordo, exatamente para a implantação do sistema, de tornozeleiras eletrônicas. Só que a situação de Porto Alegre, ela é uma situação peculiar. Porto Alegre não tem casa de albergado. Não tem onde cumprir o semiaberto, senão ou é tornozeleira, ou é absolutamente livre, pelos próprios pés. O que não é o ideal. E é isso que talvez seja importante deixar bem registrado. Nós não temos opção em Porto Alegre. Agora, que o sistema é bom, ele é interessante, há um controle efetivo, porque a partir do momento, isso talvez seja importante que seja colocado, é traçada uma rota eletrônica, esse é um controle absoluto, e se o indivíduo sai daquela rota, daquela pré-estabelecida, de onde ele pode trafegar e circular, então aquilo já aciona o sistema, e então já, digamos assim, já está prestes a ser preso. Então, este controle também a SUSEP que tem. Mas, para nós, seria interessante que fosse uma opção a mais, e não a opção única, como hoje, lamentavelmente, está sendo. Agora, César, quais as condições, então, dos albergues no Rio Grande do Sul? A gente sabe que, em alguns locais, é tão quanto parecido o precário com o presídio central. Em alguns locais, especialmente na capital, onde nós temos concentração da maioria dos presos, os nossos albergues realmente estão superlotados. Nós temos aqui seis casas masculinas e duas femininas. E elas estão... Elas não têm mais aonde colocar gente. Nós estamos reformando alguns albergues, estamos trabalhando para isso, para melhorar, para aumentar o efetivo. No entanto, não se alcança, e não vai se alcançar a necessidade que se tem hoje. Não se alcança. Essas casas, essa opção que o nosso desembargador comenta, é real. Não se tem muita opção. Sai um, entra o outro. Mas eu volto a insistir com vocês. Esta, na nossa visão, em termos de gestão, em termos de diminuição da violência, em termos de recuperação, a principal e a melhor opção é a tornausaleira eletrônica. E também em termos de economia. Gente, 5 mil presos significa 4 milhões de reais de economia por mês. Que pode ser reinvestido em educação, em saúde, em segurança. Que pode ser reinvestido em opção, em novos albergues. Que pode ser reinvestido em aparelhamento, em treinamento. Enfim, é muito grande. A outra coisa é que, a médio prazo, a médio prazo, nós vamos quebrar esse círculo vicioso de reincidência criminal. O monitoramento existe há 42 anos. Há 42 anos. O Rio Grande do Sul, hoje, é modelo de monitoramento eletrônico. É modelo. No Brasil, não tem nenhuma estrutura igual a nossa. Nenhuma. A decisão judicial, efetivamente, é cumprida no monitoramento eletrônico. Ela é cumprida. Porque, se o juiz disse que o preso deve ir trabalhar em determinado local, das 8 horas às 18 horas, lá ele deve estar. Quando ele sai de lá, existe uma rota que ele deve seguir. Ele não vai por onde ele deseja. E o que acontece com o preso que não cumpre isso? Se ele violar isso, se ele violar isso, ele passa a condição de foragido. Ele é capturado e ele vai para o regime fechado, onde ele vai sofrer uma sanção disciplinar, um processo disciplinar, e que pode culminar com a regressão de regime dele. Se ele danificar a tornozeleira, se ele romper ela, ele responde o processo por dano ao patrimônio público. É doloso. O preso, ele só tem a perder quando ele danifica o equipamento e quando ele descumpre. Agora, a família dele, a sociedade, tem muito a ganhar com esse tipo de programa, com esse tipo de gestão penitenciária que é muito moderno. A gente já já volta a falar sobre o uso das tornozeleiras, agora vamos conversar mais um pouquinho com o Rodrigo Quadros, não é, Perdigão? Fala aí do CD, então, Rodrigo. Fala um pouco para a gente desse teu CD. São cinco músicas, não é? Música de cinco faixas, né? Esse CD é de 2000, final de 2013, né? Então, esse ano a gente está divulgando ele. A gente não teve muito tempo no final do ano passado para divulgar ele, então, a gente começou a divulgar ele a partir de março, né? Uhum. Então, a gente está trabalhando a segunda música de trabalho, né? Que é a Toca o Terror, que é a... É a que tu vai cantar agora? É a que eu vou cantar agora. Então, vamos lá? Vamos ouvir, então. Toca o Terror é a faixa 3. Faixa 3. Sou mais eu, não adianta vir atrás de mim. Sou mais eu, porque comigo é assim. Já chega, eu tenho a certeza que você é a mesma, não adianta você me enganar. Solidão, partiu para nunca mais voltar. Ilusão, imaginar, queria me amar. De hoje em diante, eu não vou mais errar. Não pega nada, daqui pra frente eu vou só na foguetada. A minha agenda, cê sabe, sempre lotada. Não tenho tempo pra você, não vem com esse caô. Eu toco o terror, vou pra balada. Ficar de ideia contigo, não tá com nada. Se quer resenha comigo, liga lá em casa. Que eu mando alguém atender e falo que eu não tô. Eu toco o terror. Você pensou que fosse a minha última mulher, mas o meu lema agora é foguetar, meter o pé. Mudar seu jeito, se não vai ficar sozinha. Você tem que perder a fama de... Você pensou que fosse a minha última mulher, mas o meu lema agora é foguetar, meter o pé. Mudar seu jeito, se não vai ficar sozinha. Voltamos e agora a gente vai conversar com o Bives, não é, Perdigão? É. Onde ele tá? Ele tá na redação? Tá na redação, tá ali ao vivo na redação, tudo bem? Cadê o Bives? Já tá aí pra gente conversar? Aqui. Oi, Bives. Oi. Boa noite, Dani. Boa noite, Perdigão. Boa noite a todos. Que chique, hein? Direto da redação agora. Isso aqui o Mauro Boro botou pra ver quem tá trabalhando. A turma aqui, ó. Ah, tem muita gente trabalhando aí nesse horário. É isso aí, vamos trabalhar. Gente, pra entrar na discussão, pra gente quebrar um pouquinho e também pensar algumas coisas a respeito do sistema prisional brasileiro, eu vou trazer uma curiosidade, tá? Presos filipinos, prestem atenção, presos filipinos usam a dança pra exercitar o corpo e aprimorar a disciplina. Roda a VT. Ninguém ouviu o bip. Ninguém ouviu o bip. Ninguém ouviu o bip. O governo aí é o famoso flash mob, né? O pessoal se reúne pra fazer um vídeo com muita gente na internet. Detalhe, é um presídio. As coreografias nesse presídio começaram em 2006, depois que o Byron Garcia, um consultor de segurança do governo da província de Cebu, nas Filipinas, começou a fazer os prisioneiros marcharem ao som de músicas como Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Tudo isso pra aumentar a participação dos detentos nos exercícios. A dança é obrigatória pra todos os 1.600 detentos na prisão, exceto para os idosos e doentes. O Garcia, este consultor, afirmou que a nova rotina de exercícios melhorou drasticamente o comportamento dos presos e dois ex-detentos se transformaram em dançarinos desde então. O próprio consultor ficou surpreso pela popularidade mundial dos clipes que ele colocou na internet pra dividir suas experiências com outras autoridades penitenciárias. Eu queria mostrar, isso palavras do Garcia, né? Eu queria mostrar a eles que estou fazendo algo de sucesso por aqui e pra mostrar a disciplina em ação. O clipe, este clipe aí que vocês estão vendo, é da música Don't Care About Us, do Michael Jackson e já tem mais de 20 milhões de visualizações. Eles também já dançaram Village People e o recente sucesso Gangnam Style. É... Aí, moçada, manda ver. Curioso, né? Bastante curioso. A pergunta que a gente pode fazer agora e todo mundo tem que refletir a respeito é, quando a gente fala em reabilitação de presos, seja com trabalho ou com educação, se não tem espaço também para a expressão artística, para a expressão musical, a dança, por exemplo, e também, junto com isso, a atividade física. Tudo que eles fizeram foi para o pessoal fazer um exercício e, ao mesmo tempo, se divertir. Pelo que parece, pelo sucesso dos views e a quantidade de músicas, foi um sucesso lá nas Filipinas. Fica a pergunta. Direto da redação, Luiz Gustavo Bives, para o Conexão RS. Está certo, Bives. Obrigada. Obrigado. Ótimo vídeo. Aliás, tem muitos views na internet, no YouTube. Esses vídeos, eles fazem várias coreografias, como o Bives falou. Desembargador. É, nas Filipinas. Ah, nas Filipinas. Nas Filipinas. Desembargador. Além de tudo, também ter, assim, a parte artística ajuda, né? Na reabilitação dos presos. Ah, não tenha dúvida. Eu acho que qualquer atividade que valorize o ser humano, ela é absolutamente recomendável para a execução penal. Eu até gostaria de enfatizar, assim, que, lamentavelmente, no Brasil, o que aconteceu é que a legislação foi se adaptando à ineficácia, à ineficiência das condições materiais, enquanto tinha que ser exatamente o oposto. nós tínhamos que ter ótimas condições materiais de poder oferecer. O problema é que a população, de modo geral, e é compreensível que o indivíduo que receba, enfim, sei lá, salário mínimo, pouco mais, ele não consegue compreender que o Estado gaste com o preso R$ 1.500. Mas é importante, também, salientar que é uma doença social. e todos nós somos afetados por ela. Uns, diretamente, que são aqueles que cometem os crimes, e nós, indiretamente, ou diretamente, como efeito desta doença. Então, isso é muito importante. Quanto mais tiver iniciativas dessa forma, mais nós teremos segurança nas ruas. César. O sistema penitenciário gaúcho proporciona várias ações positivas como essa. São pontuais aqui é colar no interior do Estado. Aqui não, né? Agora, aqui em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, especificamente, eu não tenho conhecimento. Mas eu sei que nós temos lá o nosso departamento de tratamento penal, que é onde trabalham os assistentes sociais, os técnicos, os psicólogos, advogados, enfim, que eles realizam esse tipo de ação no interior do Estado, muitas vezes, de música, de dança, de trabalhos artísticos, como trabalho com confecção de materiais, enfim. cozinha, cursos, oficinas de artesanato, oficinas de cursos profissionalizantes. Isso acontece não no nível com a coreografia como aquela, óbvio, né? Mas, assim, é importante que se diga que a missão, a missão da SUSEP é uma missão social. Nós, lá na divisão, a gente costuma dizer que a divisão de montanamento eletrônico é igual a bombeiro, que é um anjo da guarda. Bombeiro salva vidas. O montanamento eletrônico também. A nossa missão, a missão da SUSEP é essa, é de salvar vidas também. Ela não é repressiva, ela não é uma missão policialesca, ela é a parte, uma parte muito difícil, que, depois de condenado, a nós cabe a missão de devolver esses presos em melhores condições. muitas vezes, a gente não consegue, por N motivos. Mas, assim, com o passar do tempo, o sistema está se profissionalizando, as ações positivas estão ocorrendo, e esta ação aqui é uma ação muito positiva, o montanamento é muito positivo. Ele é seguro, senhores. É importante se diga que ele é seguro. E não é uma violação ao direito do apenado, como dizem alguns juízes. Não é uma violação. Os juízes são a favor. Os juízes são parceiros. O diferencial do Rio Grande do Sul é que os nossos juízes são parceiros. E o diferencial do Rio Grande do Sul é que muitos promotores são parceiros. E que aqui, a SUSEP, ela é muito competente com o que ela faz, com o que ela tem. Esse sistema, depois de violado, depois de violado, não tem como retornar. Desconectou? Desconectou a pulseira? Desconectou a pulseira? Não tem mais como ele colocar no local e ela voltar a funcionar. É um lacre eletrônico. Então, assim, no imaginário, no imaginário popular, pode pensar assim, não, mas ele tira a tornozeleira e depois ele coloca. Não tem como. Depois que desconectou, é um lacre eletrônico. Desconectou, não volta mais. É seguro, então. É seguro. O que deve acontecer com esses presos que estão no sistema fechado e podem progredir para uma pena no semiaberto? Eles vão utilizar a tornozeleira? Pois é, essa que é a grande questão. Em princípio, sim. De acordo com uma corrente jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça, alguns desembargadores entendem que eles deveriam cumprir a pena no semiaberto dentro dos albergues, só que os albergues não existem em Porto Alegre. Por isso que eu salientei no início, a situação no interior é um pouco diferente. Já existem os albergues, alguns colegas não têm esse tipo de problema. Agora, Porto Alegre, quando ele progrede para o regime semiaberto, ou ele usa a tornozeleira ou fica livre. Fica solto. Fica solto. E essa, com certeza, não é a melhor opção. É a melhor opção, na sua opinião, também do início. Por isso que não, eu só gostaria de fazer uma referência aqui, que, na verdade, uma parcela dos juízes é parcela. Uma parcela dos juízes. Vamos deixar. Porque, na verdade, como em qualquer instituição, as pessoas têm opiniões diferentes. É verdade. Eu acho que existe, na verdade, como eu falei já no início, existe uma parcela que apoia, outra que não apoia, que entende que o estabelecimento fechado seria melhor, com paredes, etc. E a minha opinião é que deveria haver um misto, um mix. O indivíduo fica, dorme no albergue e, durante o dia, ele usa a tornozeleira eletrônica. Só que, numa situação como está, e isso é importante também salientar, porque, assim, os juízes, eles não têm como desperar para decidir. As coisas chegam às nossas mesas. Nós temos obrigação legal de decidir, sob pena, inclusive, de, digamos assim, o que se chama de negar jurisdição, ele tem que tomar uma decisão, uma posição imediatamente. Não posso deixar para a semana que vem, para o mês que vem, quando tiver albergue ou não tiver. Então, o que nós temos hoje em Porto Alegre, que é uma massa carcerária muito grande, é exatamente a tornozeleira, que eu reafirmo. É um sistema excelente, eu acho que é válido. Talvez, em alguns casos, não substitua o albergue. Está certo, eu quero agradecer a presença de vocês então no Conexão. Eu sei que tem muito mais para falar, a gente vai marcar um novo encontro, porque o assunto é muito vasto e tem muita dúvida. Para que o debate continue. Agradeço. Obrigado. Ah, por nada. A gente tem um novo videoclipe para mostrar para quem está em casa, é isso? Temos sim, Dani. É um dueto inusitado que ganhou videoclipe nessa madrugada. A maior lenda viva do jazz, Tony Bennett, se juntou com a Lady Gaga para gravar um álbum com clássicos do jazz. Isso mesmo. O primeiro single do disco se chama Anything Goes e você confere agora. Vamos ver se a Lady Gaga manda bem no jazz também. Vamos lá. In olden days, a glimpse of stocking was looked on at something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too who once knew better words now only use for letter words writing prose. Anything goes. The world has gone mad today and good's bad today and day's bright today and black's white today and most guys today that woman prize today are just silly digger roles. And though I'm not a great romancer I know you're bound to answer when we propose Anything Goes Go! Go! The world has gone mad today and good's bad today and good's bad today and day's bright today and black's white today and most guys today that woman prize today are just silly gigalos. And though we're not such great romances we know that you're bound to answer when we propose Anything Goes! Anything Goes! Anything Goes! Anything Goes! A Lady Gaga é um verdadeiro camaleão, né? Arrasou como sempre. Arrasou. Bom, Tony Bennett e a Lady Gaga já tinham gravado uma música juntos lá em 2011, o álbum Duets que foi quando ele descobriu que além de diva do pop ela também tinha talento pro jazz. O álbum deles chega às lojas em setembro desse ano. Muita gente vai comprar, né? Eu vou ser um deles. Agora um pouco de cinema. Entre os dias 31 de julho e 3 de setembro o Cine Santander Cultural promove uma mostra com filmes dirigidos exclusivamente por mulheres. Olha só. São 27 longas e 3 curtas realizadas por diretoras de 15 nacionalidades. A gente tá vendo um pedacinho ali de algum... É, os filmes foram realizados em diferentes décadas e vão do drama até o romance. Entre os trabalhos mais conhecidos da mostra estão Encontros e Desencontros da Sofia Coppola e também Across the Universe da Julie Taymor. Um musical que é baseado nas músicas dos Beatles que é sensacional. Vamos dar uma olhadinha num trechinho aí. A gente teve só um probleminha no áudio, mas... Across the Universe é um filme excepcional, é muito bom. Tem até um CD do filme mesmo que são releituras das músicas dos Beatles. É muito legal. Quem tiver oportunidade que vá até lá, né? O Cine Santander Cultural que vale muito a pena. É, na nossa fanpage você encontra a programação completa na mostra. O Cine Santander fica ali na 7 de setembro no centro de Porto Alegre. É uma boa dica aí. É verdade. E me diga uma coisa, vocês gostaram da minha roupa de hoje? Vou chegar aqui pra mostrar. Tô fina? Tá fina. Quero agradecer a Barredes então aqui do Canoas Shopping que forneceu os looks desta semana. Gostou? Então vai lá na loja que fica no Canoas. Tem várias promoções também. Beijo, gurias. Obrigada pela parceria. Vamos lá de música? Vamos de música. Finalizando o programa, finalizando Conexão RS desta terça-feira. É. Beijo pra você. A gente se vê amanhã. O Rodrigo vai passar aí a agenda. Onde é que é o próximo show, Rodrigo? Dia 8 estarei na Praiana na Festa Setor 1. E dia 23, Brasília. Lá a gente tá passando teu contato ali. Ah, certo, certo. Então dia 8 na Praiana. e dia 23 em Brasília. Mande um beijo pros meus amigos lá de Brasília. Morei durante muito tempo lá. Vamos de música? Vamos lá pra encerrar o programa, então. Eu tô cansado de viver um jogo. Tô cansado de correr atrás. Mentira e egoísmo pra mim não dá mais. Você sempre cheia de mistérios. Nunca leva a sério. E eu sou sempre o culpado. Pago caro sem a chance de me defender. Nunca tentou entender. Pensa somente em você. E vai cuidando da sua vida. E os seus interesses vêm em primeiro lugar. Mas se eu te encontro e te deixo pra lá. E diz que muda pra me impressionar. E chega madrugada o telefone toca. Mas se eu não atendo bate em minha porta. Só que eu tenho medo de te arrepender. Eu fico dividido pois a carne é fraca e quando... E aí Arrugada